O astro reino é despontâneo O ovo acanhado, espalhando brilho em tom alaranjado Aquecendo os campos com o seu calor O galo canta forte, alma em cima do culeio A galinhada sai para o terreiro Esperar o milho do seu tratador O mal de leite gordo e mordo ainda espumado De um galo reiteiro a pouco ordenhado Por mãos adestradas de um velho Senhor A chave é da casa soltando fumaça E vai lá no espaço, mostra a sua graça Cheio de café passado em boa dor Este é o cenário onde eu nasci Cresci, vivi, nunca esqueci Gravou na memória, não quero apagar Hoje onde eu vivo é tão diferente Sinto solidão em mim, há tanta gente Espero que um dia possa regressar Música Música A pedra recebe a semente com muito carinho Logo vem a chuva, bem devagarinho Comprada o milagre da germinação Tem abelhas trabalhando num pomar florido Fabricando mel num caixote escondido Sem saber fazer tua polinização Do lado de baixo um riacho que vem da pedreira Cresce serpenteia, vai pra cachoeira Quebrando o silêncio ao cair no botão E quando o sol se esconde vem a lua prateada Namorando a noite, carinhando a estrada Fechando o cenário deste meu encar Este é o cenário onde eu nasci Cresci, vivi, nunca esqueci Gravou na memória, não quero apagar O de onde eu vivo é tão diferente Sinto solidão em meio a tanta gente Espero que um dia possa regressar O de onde eu vivo é tão diferente E quando eu vivo é tão diferente O de onde eu vivo é tão diferente Pois é Giarem Marcos Obrigado.